Se chama para o confronto, eu não vou te perdoar DJ Lelê, tu complexo Não tem diferença estava Se chama para o confronto, eu não vou te perdoar Temierten em conta comerno Se chama para o confronto, eu não vou te perdoar Toma do DJ Lelê, entra dentro do ass prototype Se chama para o confronto, eu não vou te perdoar Toma do DJ Lelê, entra dentro do assalt се E chamas para o compras, eu não vou te perdoar Pensa ali, tem que o atar Me chama para o comprou Eu não vou te perdoar Toma tudo, te lelê Pensa ali, tem que o atar Me chama para o comprou Eu não vou te perdoar Toma tudo, te lelê Pensa ali, tem que o atar Isso que peraça O papo que eu te dou De gelelê No mini, no computador De gelelê No mini, no computador De gelelê É diferente De gelelê No mini, no computador De gelelê No mini, no computador Isso que peraça O papo que eu te dou De gelelê Te humilha Só no computador Isso que peraça O papo que eu te dou De gelelê É diferente De gelelê No mini, no computador Isso que peraça O papo que eu te dou De gelelê No mini, no computador Isso que peraça O papo que eu te dou De gelelê Te humilha Só no computador Do sample De gelelê O papo que eu te dou De gelelê